E quanto mais melhor você Olá! Há pouco mais de um mês das eleições, o voto latino continua sendo um dos mais disputados e imprevisíveis. Republicanos e democratas buscam o apoio da Flórida. É fundamental nessa época de eleição. A herança da juíza Ruth Bader Ginsburg. A gente vai te contar a trajetória e o legado da juíza da Suprema Corte Americana que fez história nos Estados Unidos e no mundo. Os detalhes da Assembleia Geral da ONU e o que vai ser notícia na semana que vem. Uma Corte Federal exige que o ICE faça como outras polícias e dê razões para manter imigrantes presos. Está no nosso Top 5 do que vai ser notícia. E ainda, qual o risco de transmissão da Covid por aerossol? As universidades da Flórida mantêm exigências de testes e sofrem pressão de pais e educadores. Uma entrevista com a cineasta Tizuka Yamazaki. A história de Dom Salvador ganha os cilemas. E você vai conhecer um talento da comunidade que vem de Nova Iorque. O American News está no ar. E a gente começa essa edição falando de eleições. Falta pouco mais de um mês para o dia 3 de novembro, quando os americanos decidem se Donald Trump deve governar por mais quatro anos ou se o ex-vice-presidente Joe Biden deve assumir a cadeira de presidente. Nessa disputa, uma parte do eleitorado é essencial. Os latinos. Da Flórida, a repórter Cintia Lima explica. Os democratas estão preocupados. Querem investir mais nos eleitores latinos. Por isso, a Flórida foi o estado escolhido para a primeira campanha pública de Joe Biden. Semana passada, ele visitou Tampa e cidades próximas a Orlando. Segundo as últimas pesquisas, Trump e Biden estão tecnicamente empatados aqui no Sunshine State. A Flórida representa 20% do eleitorado e é considerada fundamental. Está na história. Há 96 anos, nenhum republicano ganhou a presidência sem o apoio da Flórida. Parte desses eleitores é de exilados que vieram de Cuba no momento da revolução e da cessão de Fidel Castro ao poder. Outra parte veio de países da América Latina que tiveram governos de esquerda, ou como a Venezuela, por exemplo, pessoas que se exilaram e têm uma aderência grande ao discurso mais conservador. A Bárbara veio de Cuba há oito anos. Com o poder do voto nas mãos, agora sente a responsabilidade. Eu sinto que tenho o poder. Eu vou fazer a diferença em nossas eleições. Este ano, o voto latino deve ser ainda mais importante que em 2016. Um número recorde de mais de 32 milhões de latinos são elegíveis para votar. Mais do que os afro-americanos. Esse poder faz todos os lados cortejarem o grupo. No Arizona, outro estado com um grande número de latinos, o discurso de Trump, conhecido pelas políticas anti-migratórias, foi bem diferente. Eles são considerados fundamentais nos chamados swing states, aqueles que historicamente não têm preferência nem por democratas ou republicanos. Tem uma fama nesse público dos democratas serem mais intensos em termos de cobrança de impostos e burocracia para abrir os negócios e gerir o negócio. Então, o argumento é sempre na linha econômica para esse grupo de latinos. Tanto é que na Flórida tem vários estudos que os latinos chegam na Flórida, votam democrata e quando melhoram um pouco na vida, começam a votar republicano. Há pouco mais de um mês das eleições, a corrida pelo voto latino é também uma corrida contra o tempo. Quem vai levar a melhor? Só vamos saber no dia 3 de novembro. E teve mais coisa essa semana que pode alterar o resultado das eleições. Os protestos ganharam força depois que os dois policiais envolvidos na morte de Breonna Taylor não foram acusados pelo crime. Houve mortes e violência. E numa entrevista coletiva, o presidente Donald Trump se recusou a dizer se aceitaria o resultado das eleições caso fosse derrotado por Joe Biden. E a morte da juíza da Suprema Corte, Ruth Ginsburg, uma das figuras mais importantes na luta pela igualdade de gênero, acabou sendo, de certa forma, ofuscada pela pressa em responder quem vai substituí-la. Quando Barack Obama era presidente, os republicanos se recusaram a votar um substituto para o juiz Anthony Scalia porque alegaram que ele tinha morrido em ano eleitoral. Agora, faltando tão pouco para a votação e com o voto antecipado já acontecendo em vários estados, o presidente Donald Trump não apenas apontou uma substituta, como o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, confirmou que vai pôr a aprovação em plenário e tem os votos para conseguir que ela seja confirmada. No meio desse embrólio, o repórter Giovanni Dias parou um pouco para lembrar o legado de Ruth Bader Ginsburg. Foram mais de 25 anos à frente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ruth Ginsburg fez história em 1993, quando foi apontada pelo então presidente Bill Clinton para assumir o posto mais alto do sistema judiciário americano. Com um pouco mais de um metro e meio de altura, ela transcendeu a figura de juíza para se tornar um verdadeiro ícone pop. Virou estampa de camisa, tema de filme e ganhou até o apelido de Notória RBG. Ginsburg lutou contra a discriminação de gênero em nível pessoal e profissional. Equilibrou as responsabilidades de mãe ao mesmo tempo que cuidava do marido com câncer e estudava direito em Harvard. Foi ela que liderou esforços legais para que as mulheres pudessem ter direitos básicos, como abrir conta em banco, ter salários iguais aos dos homens e até mesmo conseguir emprego em mercados historicamente masculinos. Eu percebi que foi graças a ela que eu pude conseguir um trabalho como uma mulher solteira e ter acesso a métodos contraceptivos que me permitiram engravidar quando eu estava preparada. Além disso, ela foi peça fundamental na manutenção do DACA, o programa que protege filhos de imigrantes da deportação. Ginsburg lutou ainda pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, ela foi a primeira juíza da Suprema Corte a oficializar a união entre dois homens em Washington. Aos 87 anos e com problemas de saúde, ela já tinha lutado contra vários tipos de câncer. Aqui no Brooklyn, lugar onde Ginsburg nasceu e viveu até concluir o ensino médio, o governo já avisou que vai fazer um memorial e ergueu uma estátua em nome da juíza. O prédio municipal do Brooklyn também vai mudar de nome e o prefeito da cidade de Nova York garantiu. O legado de Ruth Ginsburg não vai ser esquecido. E a juíza continua fazendo história. Ela se tornou a primeira mulher a ser velada com honras de Estado no Capitólio, na capital federal americana. Pela cidade e pelas redes sociais, muita gente fez questão de prestar homenagens. Essa estátua, chamada de a Garota Destemida, fica em frente à Bolsa de Valores em Wall Street e recebeu um adereço especial. O colar é em referência à juíza, mas também é um lembrete de que nunca se é pequeno demais para fazer a diferença. E a Assembleia Geral da ONU este ano foi diferente. Os líderes internacionais, que geralmente lotam o salão para a abertura do evento, ficaram em casa e enviaram discursos pré-gravados. O mundo pós-pandemia foi o tema geral, assim como o aniversário de 75 anos da organização. Mônica Grayley, da ONU News, acompanhou tudo e traz os detalhes. O evento começou com um discurso do secretário-geral Antônio Guterres. Todos os anos ele apresenta um relatório sobre a organização. Dessa vez ele lançou um desafio, alcançar um cessar-fogo global comandado pelo Conselho de Segurança até o fim do ano. Ao citar a pandemia, Guterres disse que ninguém estará seguro até que todos estejam seguros. Para ele, a solidariedade, para acabar com a Covid-19 e conseguir uma vacina universal, deve ser interesse de cada país. Como de costume, todos os anos o Brasil é o primeiro país a falar. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a política ambiental para a Amazônia, se dizendo vítima de uma campanha brutal de desinformação. E logo depois de Jair Bolsonaro, quem apareceu no telão da Assembleia Geral foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para ele, o mundo trava uma batalha feroz contra um vírus invisível. Trump disse que para a ONU ser eficaz, deve se concentrar em problemas reais, como o terrorismo, o tráfico de drogas e a desigualdade de gênero. Trump encerrou o discurso dizendo acreditar que o mundo vai encontrar uma vacina contra a Covid-19, vencer o coronavírus e entrar numa fase de prosperidade para toda a humanidade. Da ONU News, Monica Grayley para o América News. Imigração, eleições, censo. A semana está cheia. E para ajudar a gente a navegar em meio a tanta coisa, só mesmo o Robin Siteness, que é o nosso top 5 do que vem por aí. Oi, Milo. A semana vai testar nossa capacidade de dividir a atenção com um noticiário tão cheio. Mas não se preocupa que a gente separou o que é mais importante. Pela primeira vez, um Estado vai usar o modelo de votação em ranking para escolher presidente. No menu, os eleitores vão colocar os cinco candidatos em ordem de preferência. O vencedor precisa ganhar por mais de 50% para levar os quatro votos do Estado no colégio eleitoral. Todo mundo de olho em Mark Allen. Se o democrata for eleito para representar o Arizona no Senado, ele pode assumir já no dia 30 de novembro. O ex-astronauta disputa uma eleição especial para a cadeira que foi do John McCain, que morreu em 2018. O fim do censo vai dar o que falar. O levantamento deve terminar no dia 30, mas a decisão de diversos processos judiciais pode estender a contagem por mais um mês. As informações do censo ajudam a distribuir o orçamento federal e a definir colégios eleitorais. A Casa Branca vai restringir quem pode receber o visto de trabalho H-1B. A imigração vai limitar o tipo de ocupação elegível e aumentar a exigência de salário. A regra vai ser anunciada antes das eleições. A emissão de novos H-1B está suspensa por ordem executiva até o fim do ano. Uma corte federal na Califórnia decidiu que o Weiss deve seguir o mesmo padrão das outras polícias e apresentar razões para manter pessoas presas por mais de 48 horas. Atualmente, imigrantes ficam detidos por semanas antes de o Weiss levar o caso para um juiz. Pois é, Mila, se essa decisão for mantida, ela pode tirar das sombras as cortes de imigração e fazer com que elas operem com algumas das mesmas proteções dadas a cidadãos americanos. O governo pode apelar. A gente fica de olho nisso no primeiro debate presidencial, marcado para terça-feira. E na semana que vem a gente está de volta para adiantar o que vai ser notícia. No próximo bloco a gente fala da Covid-19, das exigências de testes de admissão nas universidades na Flórida e no Wyoming e de cinema. Tem uma entrevista com Tizuka Yamazaki e um documentário sobre Dom Salvador. E claro, tem também os nossos talentos da comunidade. É depois do intervalo. Olá, apesar do esforço das brigadas de incêndio, o fogo ameaça os animais e a vegetação na Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a Força Nacional se une aos bombeiros. A tecnologia que aumenta as chances de sucesso no transplante de órgãos. E tem também os gols de sábado e a classificação para o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Tudo isso logo mais no Jornal Nacional. Prepare-se para grandes conquistas com cursos à distância da Uníter. Chegue lá conectado em um curso 100% online, com acompanhamento feito por brasileiros e Valpaulo somente para as provas. Chegue lá com conteúdo, com materiais práticos e softwares de graça. Chegue lá com economia, com mensalidades que cabem no seu bolso. Chegue lá com quem é referência em educação à distância no Brasil. Inscreva-se em uníteramericas.com e escreva a sua nova história. Uníter, tudo para você chegar lá. Vem para a Uníter. Você precisa ir ao dentista e pensa em ir ao Brasil por medo do alto custo do tratamento? Nós da T-Station Dental oferecemos o melhor que você pode encontrar. Nossas clínicas possuem ambiente moderno, sofisticado e tratamento de alta qualidade. Nossos preços são imbatíveis, como por exemplo, a promoção para novos pacientes, exame completo, radiografias e limpeza, por apenas 59 dólares. Ou gratuito, para quem tem MassHealth. Ligue agora e marque a sua consulta. Para expandir a sua empresa para o exterior, você tem que pensar em muita coisa. Qual é a melhor cidade para eu investir? Qual o perfil do consumidor estrangeiro? Como fazer o meu planejamento? Mas não se preocupe, a Drummond Advisors pensa em todos os aspectos contábeis, jurídicos, tributários e de obtenção de vistos para você internacionalizar a sua empresa. Vamos juntos? Drummond Advisors Uma das notícias mais comentadas da semana foi a transmissão do coronavírus por aerossol. O Centro de Controle de Doenças publicou um alerta sobre esse tipo de transmissão e logo depois tirou a página do ar, gerando ainda mais confusão. Então a gente pediu para o doutor Luiz Fernando Correia explicar para a gente o que está valendo sobre essas recomendações. A explicação foi a seguinte. Tratava-se de apenas um rascunho, colocado erroneamente no site do CDC. Essa forma de transmissão através do aerossol vem sendo discutida pelos cientistas já há algum tempo, desde maio desse ano mais ou menos. A OMS demorou, mas reconheceu que existe sim a possibilidade desse tipo de transmissão, em especial em locais fechados, com aglomeração e má circulação do ar. Um caso emblemático foi o caso de uma igreja onde um coral que ensaiava numa sala fechada tinha uma pessoa infectada. Na semana seguinte todos estavam infectados. Pois bem, então é para a gente entender. Não é para ficar em local fechado, aglomerado e sem máscaras. Por isso, a transmissão em bares e restaurantes é tão mais fácil. E é o local mais perigoso, porque afinal de contas fala-se alto porque o som ambiente é mais alto. Fica sem máscara porque é difícil comer e beber de máscaras. Nos ambientes de trabalho, esses cuidados devem ser redobrados seguindo essas orientações. Mas no geral, gente, é, vamos utilizar máscaras o tempo todo. Lavar as mãos o mais frequentemente possível e, se não for possível, utilizar o álcool gel. E a partir daí, nos cuidarmos até que a vacina esteja disponível para todos. Sou o doutor Luiz Fernando Correia para o América News. Sempre bom ter o doutor Luiz Fernando Correia. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das universidades tem testes que são um padrão na hora de aceitar ou não usar alunos. São umas siglas estranhas, mas já familiares para muitos estudantes. Com a pandemia, várias instituições deixaram de pedir o SAT, o ACT e outros. Mas na Flórida e no Wyoming, isso não aconteceu. E a pressão é grande, como mostrou o Gazeta News essa semana. A Neise Cordeiro, repórter do Gazeta News, conta para a gente o que ela apurou. Olá. Aqui na Flórida, conselheiros, pais e alunos continuam pressionando o Estado para que mude as regras para o atual ciclo de admissões. No mês passado, funcionários de admissões de universidades públicas da Flórida enviaram uma carta ao Conselho de Governadores pedindo uma isenção de um ano dos requisitos de exame. Diretores de várias universidades públicas querem uma ação rápida. Já que as inscrições estão abertas e os alunos do último ano do ensino médio começaram a se inscrever. Segundo dados do College Board, que faz o SAT, 1 milhão e 100 mil alunos deixaram de fazer o teste. Cerca de 44 mil na Flórida, onde o SAT é o exame de admissão mais popular. O ACT e o SAT agendaram sessões de testes adicionais neste outono, para que os alunos ainda possam fazer o teste nos próximos meses. O Conselho de Governadores incentivou as universidades a prorrogarem o prazo para os alunos apresentarem as notas. Muitos temem que as sessões adicionais sejam canceladas, ou que alguns alunos não possam fazer o teste pelos riscos à saúde devido à pandemia. E para a turma de 2020, a Flórida estendeu o prazo para envio de notas até o dia 1º de dezembro, mas não deu nenhuma indicação de que fará o mesmo para alunos que se formarem no ensino médio em 2021. Neise Cordeiro, do Gazeta News, para o América News. Semana passada a gente mostrou aqui no América News uma entrevista com o ator Fabrício Boliveira, estrela do filme Breve Miragem de Sol, que vai passar no Infinito Film Festival. O festival, aliás, começa hoje e vai até o final de outubro. Quase tudo online. A cineasta Tizuka Yamazaki é uma das juradas e também vai dar uma masterclass, olha só. E eu conversei com ela sobre tudo isso e muito mais. Tizuka Yamazaki é diretora, produtora, roteirista e já assinou diversos trabalhos para o cinema e para a televisão. O filme Gaijin, os Caminhos da Liberdade, é considerado um símbolo da imigração japonesa no Brasil. Que prazer, que honra estar falando com você. Muito obrigada mesmo. E eu queria que, antes de mais nada, você contasse para a gente o que vão apresentar no festival e como é que é a experiência sempre de participar de júris de festivais brasileiros internacionais. Muda alguma coisa ou que vale a qualidade do filme? Eu acho que a nível de festival não muda. Quer dizer, o que muda é, por exemplo, você estar frequentando um festival como jurada, entendeu? E você sentir o calor das pessoas te olhando, né? E Tizuka, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência como mulher no meio do cinema. Não apenas atualmente, porque as coisas avançaram e tudo, mas também nos anos 70, quando você estava ali, não ouso dizer solitária, mas estava ali quase num ato heróico mesmo, como mulher autora, né? Queria que você falasse um pouquinho daquela época e do que mudou, de como você vê isso no cinema nacional hoje. Eu, particularmente, não senti muita estranheza, digamos assim. Eu acho que era mais estranho para me defender como uma pessoa que vem de uma faculdade, que fez cinema na faculdade, entendeu? Do que como uma mulher, porque havia muitas mulheres fazendo cinema. Tudo bem que a grande parte tinha as cineastas de um filme só, entendeu? Mas não era estranho para a equipe de cinema ter uma mulher comandando. Tizuka, muito obrigada. Queria que, para encerrar, você falasse da Masterclass. Eu não sei se pode fazer até um convite para o pessoal para acompanhar o festival e a Masterclass. Pode ser? Bom, a Masterclass, que vai ser dia 17 de outubro, eu vou falar sobre direção e temos mais duas colegas, a de Mantos, que vai falar sobre o roteiro e a Clélia Bessa, que vai falar sobre produção. Eu resolvi escolher um tema supostamente mais fácil, entendeu? Ou pelo menos para atingir um grande número de pessoas que querem fazer, experimentar o audiovisual, mas não têm coragem. Porque cinema, por mais que você tenha, assim, um entre aspas artistas, que até sou contra esse nome, eu acho que cineasta não é artista, cineasta é um fazedor de filmes, entendeu? É você fazer uma turma, porque você não faz cinema só assim. Você faz cinema em grupo, entendeu? Se teu grupo não estiver afinado com você, se você não souber lidar com o teu grupo, você não faz filme. Que alegria essa conversa. E falando em filmes incríveis, o documentário sobre o querido músico Dom Salvador venceu InEdit, o festival internacional do documentário musical. O filme de Arthur Raton e Lil Carrara celebra a vida e a obra do pianista brasileiro, que mora em Nova York desde os anos 1970. O sucesso ao lado do grupo Abolição e as noites encantando plateias no Brooklyn estão no filme. Ai, é sempre bom ficar perto aí da obra e da vida de Dom Salvador. E é por causa de histórias como a do Dom Salvador que a gente criou os talentos da comunidade aqui no nosso American News. E o nosso talento de hoje vem de Nova York. Olha só. Oi pessoal assistindo American News, meu nome é Natasha Tavares. Eu tenho 22 anos, nascida e criada em Nova York. Eu já tô cantando tem um ano e meio, em restaurantes, em bares. E agora eu tô levando mais a sério a minha carreira de cantora. Então espero que vocês gostem muito do meu trabalho. E é isso. Beijo! 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 Nossa, bom demais! Vamos nos despedir então com mais um pouco da música da Natasha Tavares. Tenham todos uma ótima semana e fim de semana que vem a gente se encontra novamente aqui no American News. Até lá! Tchau! Amém. Amém.